Agora 7h54, gente, temperaturas elevadas, feriado de carnaval chegando e o Corpo de Bombeiros traz uma alerta aí para os riscos de afogamento. O repórter Israel Espíndola conversou com a equipe que traz algumas dicas importantes aí para este período. Janeiro e fevereiro são os meses com os maiores índices de afogamentos. Isso por conta das temperaturas altas, férias e agora o feriadão de carnaval. Combinação perfeita para aproveitar os rios na região de Três Lagoas. Mas o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros faz um alerta para os riscos de afogamento, principalmente envolvendo crianças e as pessoas que ingerem bebida alcoólica. O tenente Reinaldo Cândido reforça as orientações e medidas preventivas para que no feriado prolongado de carnaval a diversão não se torne uma tragédia em locais de clubes, balneários e ranchos. A gente sabe que esse é um período que o carnaval, o Brasil inteiro para, né? O Brasil inteiro para. Então é um momento onde as famílias vão se confraternizar também. Muitos vão viajar, muitos vão sair da cidade, mas muitos também vão para os ranchos, né? Que é um lugar de lazer, né? Mesmo que esteja chovendo, alguma coisa assim, mas é um lugar que é bonito, está perto da natureza, isso, aquilo. E geralmente na primeira folguinha que tem, abriu o sol, as pessoas vão sim, vão para a água, vão por conta do calor, né Israel? Por conta do calor também, né? E mesmo com a previsão de chuva durante o feriado de carnaval, as pessoas devem aproveitar e frequentar o balneário, ranchos e também essa região da Cascalheiras. Por isso, fica o alerta ao ingerir bebida alcoólica e querer entrar na água. De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, de janeiro a fevereiro de 2022, uma morte por afogamento foi registrada no rio Sucuriú. Neste ano, não houve ocorrência. As causas para afogamentos são a imprudência, ingestão de bebida alcoólica e, no caso das crianças, o descuido, como ressalta o tenente. Imprudência, né? Sempre a gente fala que a imprudência é a maior causa de afogamento, né? É aquela questão da combinação álcool e água, né? A pessoa bebe e vai entrar no rio, vai entrar na piscina. É a questão de estar navegando nos rios sem colete, salvar vidas, seus dispositivos de segurança na embarcação. Então, sempre isso aí é uma imprudência do operador, da pessoa, né? Que vai causar essas questões dos acidentes com afogamento. Ele ainda faz algumas orientações de prevenção. Não deixe crianças sozinhas e preste muita atenção no comportamento delas. Evite nadar ou mergulhar sob o efeito do álcool ou substâncias que alterem o seu raciocínio. E prefira nadar em locais conhecidos e que tenha presença de guarda-vidas. Medidas simples e funcionais que evitam o seu feriado e transformar em tragédia. Sim, se a gente tomar as medidas de segurança cabíveis aí, é possível sim evitar. Por exemplo, bebeu, não entra na água, não pilota a embarcação. Se estiver dentro da embarcação, usa o colete de salva-vida, usa os dispositivos de segurança. Literalmente, a gente pode ter aí boias dentro da embarcação, né? Se a gente for entrar num balneário, se for entrar em algum lugar, certificar que esse lugar está certificado pelo corpo de bombeiros, tem as medidas de segurança. E aí a gente não tem esse problema de afogamento. E ao ver alguém se afogando, ofereça algum tipo de material ou objeto flutuante, como garrafas PET, isopor, peças de madeira, dentre outros. E ao conseguir retirar da água, acione imediatamente o corpo de bombeiros militar. Saber nadar é diferente de salvar uma pessoa que esteja se afogando. Primeira coisa, presenciando o afogamento é jogar alguma coisa flutuante pra essa pessoa que está se afogando, né? Porque não adianta a gente pensar que a gente sabe nadar, né? Nadar é diferente de socorrer uma pessoa que está se afogando. Porque a pessoa que está se afogando, ela quer um apoio. E se você chegar perto e não tiver a técnica necessária pra se desvencilhar dessa pessoa, você vai ser o apoio. E literalmente pode acontecer uma tragédia de vir a falecer os dois por afogamento. Então é uma questão assim, jogue alguma coisa, não tente assim, se você não sabe fazer, não faça, né? Mas a gente tem que... O princípio que é o quê? Jogar alguma coisa flutuante pra essa pessoa se agarrar.